No tag de volta aí gurizada seguinte, vai ter uma dança das cadeiras agora em relação aos goleiros do Grêmio. Isso mesmo, presta bem atenção que tem muita informação aqui neste vídeo, beleza? Só que antes eu quero lembrar pra vocês da NTG Imports, tá? Loja de camisas de time que vocês vão poder comprar com precinho de barbada e tem de tudo lá, inclusive a Celeste, hein? Lá tem, disponível pra todo o Brasil com frete grátis e tem o cupom no tag pra vocês ganharem ainda 5% de desconto. Quer mais desconto? Mano, faz o pagamento lá escolhendo o Pix, tu ganha mais 5% ainda e isso tudo com frete grátis. Vai lá, primeiro link no comentário fixado, ntgimports.com.br. Ah no tag, mas eu queria a camisa do Barcelona, a camisa do Chelsea. Cara, a camisa que tu não encontrar lá, entra em contato pelo Whats ou pelo Instagram que será colocada e você conseguirá comprar de barbada. E se tu comprar 3 camisas, a quarta sai de graça, tá? Tu escolhe 4 camisas e na hora de finalizar a compra, tu vai pagar apenas 3. Vai lá e não perde esta oportunidade, beleza? Vamos lá gurizada, vamos lá que tem informação, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre os goleiros do Grêmio. Primeiramente, amanhã relacionado para o jogo, Adriel deve ser o grande titular do Grêmio. Vai fazer aí a sua estreia neste ano de 2023 no elenco principal do Tricolor. E vamos ver como será aí o Adriel com este elenco de 2023, como é que ele vai se sair. Porque o Grêmio já entende que tem que fazer uma dança das cadeiras ali nos goleiros, porque não está dando certo, né? Breno, Chapecó, não se sabe quem está melhor, quem está pior, o que vai acontecer. Um vai sair, o outro não vai. No momento, tá? No momento, tem uma proposta de um time italiano que está sondando o jogador Gabriel Grando. Gabriel Grando, de 22 anos, que aí pode se tornar uma venda recorde para um atleta do setor aí, que é o goleiro, né? Já existe também uma indicação de que há uma oferta por Breno também e também da Itália. Essa informação eu tenho exclusiva, tá? Que tem um time da Itália que, cara, está praticamente certo com o Breno. Falta só assinar mesmo, só falta sentar e, ó, botar na caneta, porque já estaria pré-acertado, beleza? E o Grêmio, então, já estuda aquele novo nome, né? Aquele velho nome lá de novembro, dezembro, que o pessoal ainda repercute, que é de Sérgio Rocher. O Grêmio quer Sérgio Rocher. Agora, com a saída de Campas, pode colocar mais estrangeiro no time e poder jogar, né? E o Rocher é um jogador novo, é um jogador que tem um custo baixo, né, para o Grêmio. Eu conversei já com pessoas ligadas ao Grêmio, que me disse que sim, o Grêmio, cara, é só fazer assim, ó, que contrata o Rocher. É este o... é esta a informação. É este o cenário. É só o Grêmio querer e traz o Rocher. Os valores estão ok, até porque é um valor que, mano, que o Nacional paga para o Rocher é bizarro, comparado com o que o Grêmio poderia pagar. Então, o próprio Nacional estava aguardando, né, uma proposta da Europa, até pelo Rocher. Não chegou nenhuma proposta interessante. E no Grêmio, o Rocher também já tem o aval de Luiz Soares e Carbacho, que poderiam jogar juntos pelo Tricolor. Estaria aí perto do Uruguai também, que é sua cidade, sua cidade não, é seu país natal. E o Rocher deve ser, então, o novo nome aí para o Tricolor, para ser o goleiro do Grêmio, né? Isso se acontecer essas negociações, ou do Breno, ou do Grando, que eu acredito que o do Grando seja ainda primeiramente, que é o time da Itália, o Renas Verona, beleza? Então, o Guerra aí já tem um pré-acerto com o Rocher. É só fazer assim que ele vem para o Tricolor. Tanto o Carbacho como o Soares já estão também de acordo e falaram muito bem do Grêmio para o Rocher. Esta é a informação de momento, tá, gurizada? Então, deixa o teu like, te inscreve no canal e vai na NTG Import, deixei o QR Code aqui na tela também. Só botar o celular na tela que tu já vai lá para o site ntgimport.com.br Não percam esta oportunidade de comprar a camisa de qualquer time, de qualquer time que tu quiser. Vai lá, frete grátis para todo o Brasil. Compre para ti, para tua mãe, para teu filho, para teu pai, para teu namorado, sei lá. Compre, irmão ou irmã. Vai lá, tamo junto, é nóis, um abraço e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí